Aqui é a rampa da Pedra Bonita, decolagem de asa delta, as asas todas arrumadas aqui pra decolar, aqui uma instrução, já se iniciando uma instrução, a condição de voo hoje tá boa, o vento tá bom, aqui tá asa sendo montada aqui, preparada, já tem uma outra montada, casa do Marcelinho, com a vó com a Carla, montada aqui pelo Zen, e aqui uma decolagem, se preparando aqui, vai ter uma decolagem, a turma toda aqui, ó, turma toda aqui, a Carla já voou, vai repetir, parabéns, tá, e a filha, qual o nome da filha? Fabiana, boa, legal, Os amigos aqui, falaram que se der certo, eles vão, você a? Carissa aí, e o Márcio, a avô que é mais seguro, Piasa aqui, pra decolar, ali a rampa de para-tente, você colou um para-tente ali embaixo, vai decolar em cima! Vamos lá! É isso. Rampa de rodo de São Conrado, que a gente já fez o Rio. Estamos aqui com a Luciana. Preparada para a vaga da Delta hoje. Chega aí, Cadu. De lado do Piauí. No Recife, não é verdade. E aí, quantas são, gente? Preparado? Tá com medo? Eu tenho. Vamos ver se vem. Vai correr. Pronto, dois passos para trás. É a posição daqui mesmo. É, também, os dois, são os dois. A posição daqui e a forma que você aperta lá, entendeu? Vamos lá, atrasado. Vai naquilo, vem. Fabiana, por favor. Tem pé aqui na frente. Tem pé aqui na frente, tá? Pega essa bombinha maior aí que eu tava apertando, Fabiana. Com as duas mãos olhando pra máquina, aperta de uma vez só. Muito bem, tá ótimo. Tá ótimo. Já sinto a ponta aqui que tá solta, tá, filho? 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 Ah, já sinto a... O velho que tá aqui, ó. Tá, filho? Tá bom? Se vocês quer me ajudar, não forçam nada. Olha como que eu tô preso na asa. Olha como que eu vou desprender. Se tiver um indicia, eu tô dando no meio, tadinho. Olha pra trás, Fabiana. Um, dois, três, tá? Corre. Mais, mais, mais! Tá? Não para. Mão esquerda, Fabiana. Por baixo da corzinha. Lá no... Sem tirar a corzinha. Tá pronto aí, Fabiana. Pode deitar. Fica aí, tá? Xica as pernas. Solta a mão. Tudo na esquerda. Xica bem. Tá as pernas. Sim, é que solta a mão. Vai pra baixo. Não toque na asa durante a decolagem, tá? Levanta agora com essa mão e a outra não tira das costas. Levanta. Cabeça atrás. Vamos lá, Zé. Tamo junto. Vamos lá. Olha o latim. É... 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 O... Pra não tocar no meu equipamento. Não tem recolagem. Tá? Tem vento lá embaixo? Não tem vento lá embaixo. Vamos lá. Não tem vento lá embaixo. É... Parece que tá tendo um estilo mesmo. Não, não. Pode ir. Pode ir. É tranquilo. Olha lá da praia mesmo, aquela granulha lá, pra que vocês olhem. Vou fazer uma simulação, bem perto, tá vendo? Não faça simulação, mas olha pra frente, para de olhar pra baixo. Fica mais em frente, mais em frente, vai correr assim. Corta, mais, mais, é assim que eu quero. Daí pra mais, tá bom? Só vou esperar um vento aqui pra gente fazer, tá? Bem em frente. Olha, não joga aquele assim, tá, William? Não joga, deixa aqui, ó. Cada vez que você joga aquele, aí você deixa pra ver a foto aqui, tá? Não joga. Vamos lá, vamos levantar aí. A asa tá em cima da asa do Zé Emílio, abaixa aí. Esse é o Zé? Emílio? Ou é o Emílio Santiago? Ah, Zinho? Ah, Zinho? Ah, Zinho. Tá pra onde o Zezinho vai pro Meiuca? Ah, o passageiro é Zezinho, mas se tiver um ventinho no meio ali, eu não quero ter trabalho. A asa tá querendo um toque. Vamos lá. Fica em pé, olha a tua frente, tá? Fica em pé, olha a tua frente, tá? Fica em pé, olha a tua frente, tá? Não para de correr, tá? Não para nunca. Tá pronto? Vai, 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 vai. Um, vamos lá? Vamos lá. 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 Vamos lá.